Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! Pois sou! Complex versus G2, a Complex vem de Greenflop, JT, Razer, que ele é lixão da massa! E a G2 vem de Rooks, JKS, Hunter, Niko e ele, Monesi! 1,30? 29? O Bim Bave, o que é isso? 1,23? 22? Nossa, segura um dedinho, que eu já bimbei, ó. 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, beleza. Aí, hoje aí, good, velho! Tudo funcionando, graças a Deus! Sacó é boa, rapaziada! Tá aí, round perfeito de CT. Se preparem, velho! Coisas que a gente vai ver. Flop, que forçou, né? Desrespeitando as regras atuais do CS, os caras vão lá, não planta no pistol, é o time pior que força, ainda conseguiram plantizinho. A G2 tá vindo jogar contra o Call, achando que a G2 é melhor que o Call, velho. E a G2 não é melhor que o Call. Olha aí. E aí, a G2, olha aí. Forçar, entrar a G2, bem melhor que o Call, entra no bombear, planta. Tranquilo, velho, tranquilo, né? Ah, ah, aqui entra. É, mas o CT também pode entrar. Olha lá, onde tá o CT? Olha lá. Do bot, né? É. O meta do CS... Cara, isso daí possibilita um mundo que já somos, não tamo nesse campeonato. Mas se o meta é esse avanço de CT, talvez o Brasil já seja o maior e melhor país do CS2 no mundo. 3x1. Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins, vem pro CSGOFest, o site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEARTS, ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila. Ó, molotovzinha. Flashzou. Arrasgado. Ah, amigo. É. E ele quer mais. Ó. Religião. 3x1. E agora, hein? Vai o guarda. Olha o Hulk se cortando a rotação do Grimm. Pô, fiquei triste pelo barquinho, velho. Queria ir a Loss S2. Devolva o barquinho ali do... Da fonte ali de água, pô. Ó, isso aqui é loucura aí, né? Tinha um barquinho? Porra, tinha um cara que estava fazendo barqueiro. Tinha, né? Comeu a molotov apertando o dive no DHS no rádio. É, eu tô fazendo esse avanço rádio aí. Tem muita gente aprendendo comigo, viu, Tigrão? Meu avanço rádio tá... Já conhecido, né? Meu avanço rádio é qualidade, viu? Quem sabe, sabe, velho. Não tô entregando, velho. Não tô... Meu índice de pegar a first kill tá grande ali, viu? Ó, Monezy, Lurker plano B. Vem cá, Ruxy. Planta. Planta, Ruxy. Ruxy só precisa segurar uma das pontas aí, ó. Olha como ele vem. Ó, ó. Ruxy. O que que é mais? Beleza, hein? Bem, bem, bem rugado. Olha aí. 3 a 3. A gente consegue ver o que tá rolando. Parece que antes da rapaziada do profissional, às vezes, tá ligado? Nesse sentido. Agora, todos os times já fazem esse Lurker plano B, velho. Todos os times já fazem. Você não vai mais conseguir surpreender fazendo 3 no bombo, velho. O único... Um dos únicos lugares... Um dos únicos... Um dos únicos países que você vai surpreender fazendo... Isso é o nosso, velho. O único... Os únicos times que você vai surpreender fazendo num 5x3, 3 no bombo, é o time brasileiro, que vai cair nesse stack de 3. É o único. Tirando isso, velho. Raramente. Principalmente por causa dessa variável do tempo de... É o tempo de round, né? É, é. É o tempo de round que bota a gente pra... Agora, vou falar uma coisa. Isso aí não é nem eu. Vou parafrasear o apocão. Mas tem uma taxada que ele dá, que eu acho uma taxada até justa, velho. É que o Fúria usa muito pouco esse conceito de TR de ter o plano B, tá ligado? Muito pouco, velho. Muito pouco. Por isso que eu tô falando. Nós caem nesse stack de 3. Opa, olha aí o 5x4. Nós não faz de TR. E toma de CT. Exatamente. Classificou top 2 pela upper, né? No grupo dela da Pro League. Hoje a Complex tem chance de classificar de novo pela upper, velho. Green conseguiu uma boa kill, velho. Levar o Monesia ali sempre agrega. Deu um cooldown ali, né, velho? Cuidado, Tigrão. Não tão apagando a sua smoke. Tão comendo sua... Não tão apagando sua molotov. Tão te comendo. Você tá na sua. Você faz uma molotov ali e já... É o cara, né? É o cara. É o cara. É o cara te comendo. Mas esse som, ele tá meio... Né? Tem que dar um... Um tchan nesse somzinho aí, viu, Gal? Você mesmo, velho. O cara tava te comendo ali. Você nem percebeu, né, mano? Cara, tu... Porra, o cara me pegou com a calça na mão, Tigrão. A W continua osso. É que é uma... É uma resolução elitista, né? Testar, rapaziada, até que é testar, velho. Pô, eu senti pouquíssima diferença de FPS. Sério mesmo, pouquíssima. Sério? Será que o Full HD não come muito FPS, Gal? Mano, pouquíssima diferença. Eu consigo não sentir tanta diferença nas resoluções e no FPS. Que isso, Raul Zerk? Olha aí, ó. Ele tem momentos de ruim, Zerk. Pô, é JT. 6x5, olha lá. Desde sempre, então... Flop. Isso é o que acontece quando você vai... É, então. É 6x6, velho. É 6x6. Olha o que o Complex conseguiu de CT aqui. Excelente, Ralf. Ficou... Pra mim, ficou pouco aí pra G2 de TR aí. Vamos ver. Ah, o pior, né? A gente sempre vai e volta nesses assuntos, velho. Quando eu jogava profissionalmente, velho. O que tinha de gente falava... Gal, 800x600 é o meta. Pô, 1024. Você vai virar o deus dos pistols. O sonho do Raul Zerk é morar num trailer no Texas. Tá aí, ó. Monesi. Pô, legal esse pistol que o G2 fez aqui, hein, velho. Eles forçaram esse meio. O Nico beitando e os dois marotados, velho. Gostei desse pistol. Gostei desse pistol, Gal. Vamos fazer no lobby. Eles, mesmo jogando com o 4, a alegria de poder jogar do jeito que quer ser tão grande, sem ninguém charopando, que eles compliquem pra cima dos caras só pela alegria, velho. JT. Olha aí, ó. Ó a Complex 100% lúcida. Fez o Equinho. Veio com 5 AK. Tão com bomba. C4 plantada. Tivo no sentido de, se o Simple fosse um cara um pouco mais relacionável, se eu posso usar essa palavra, eu acho que ele teria conquistado muito mais... Ó, cara, nem clicou, velho. Nem clicou. Rapaziada, tá comendo molotov sem dó, hein. Tá comendo, e aí esse barulho da molotov apagando, ou o cara passando a molotov é a mesma coisa. Monesi, que bonito, hein, Monesi. Botou a... Botou a... A famas pra trabalhar, sick. Da cartinha do Simple, né, você tem coisas boas e coisas que é complicado. Olha aí, Nico. Nico? Nossa. Nossa. Oxi. Beleza, aplaude que valeu aí. Ó. Opa, a... A G2 tá acertando bomba e papo, parece que onde o call vai tá todo mundo lá, né. R na nuke, faltam dois pontos aí pro time da Monte. Complexity agora, Complexity. É, já tamo aqui no 11x7, termina 13. Pô, o Monesi tá encontrando muito frag, hein, pra ser lapezinha. Ele tá, Monesi, ele tá 21 barra 9. Cara, o negócio também, a gente tá vendo muita performance individual altíssima, né. Muito star player, assim, fazendo 30 kills. Pô, cê é louco. Eu fui bem estatístico. Não é? O que o Bit fez ontem, igual, naquela enferma? O Bit foi absurdo, velho, absurdo. Ah, hoje a gente tá no segundo dia de um campeonato mundial, né, de CS aí. E eu vou falar, velho, a transição foi... tá sendo suave, velho. Uma boa transição aí, viu. 12x7. Parabéns, Valve, velho. A transição, ela tá sendo suave, velho. Eu achei que ia dar muito mais merda. Pô, quem gosta de puxar uma lapezinha, ele sabe que essa lapezinha do CS2 não tá a mesma coisa do gol, não, velho. Então... É isso, meu amigo, que falou... Mano, ela parece que tá mais pesada. É exatamente isso, velho. Parece que a AW tá mais pesada, velho. Parece que não joga soltinho, sabe? É, eu não tô jogando tanto de AW. Às vezes eu pego assim, mas é aquele, pego de vez em quando. É no situacional, a minha AW. Olha aí, Monezy. Essa smoke, às vezes, ela é baixinha, né? A smoke do CS2, ela é baixa, às vezes. E pode te complicar, velho. Ó, que bonito, que bonito, rei do meio. É só ele. Ele, Jão da Massa, jogando de AK ali, sem skin, luvinha, sem luvinha. Uma butterflyzinha ali, sem, né, sem muita firula. 1x4. E acabou. 13x7. Dá pra gente pegar assim. G2, zero. Complexe zero. G2. Agora DTR. Toma. Isso. JQS errou. Errou. Ele foi punido por esse erro, velho. Foi punido. Ah, não tamo vendo, pô. Por mais que a Glock esteja. Aí também está um pouco de toma aí. Vai. Uma parte lá que foi em God, velho. Olha. A cara, ela tinha que fazer uma coisa ou outra. Eu simplesmente saí correndo. Eita. É um força-força lascado. Uma plantada. Já valeu. Ele, Jão, tá vindo. O X-Tec-9 lá, ó, se segurando. Ele quer, ele quer. Ele quer morrer. Ele quer morrer. Ele conseguiu. Não é o que ele queria. Por quê, Tigrão? Por quê? Moneci. Calma, ele é perigoso. Nossa. Merecia, hein? Caramba, velho. Merecia. Eu gostava muito de ser esse cara que entra num lugar e o time está indo no outro, velho. É, eu também. No meu fim de carreira, eu estava nesse meta também, velho. Olha. Vai pra lá que eu vou aqui, velho. Nossa, é uma delícia, velho. É good, velho. Mas quando não funcionava, o time ficava pá, velho. Porque aí você vira capitão Bater, velho. Não, não. Mas não é, Edu. É esse daí de você ir entrar na frente. Você fazer o fake, você fazer a good pra galera, velho. É esse aí de você fazer a good. É, tem vários jeitos, né? É. É, você fazer a good máxima ali, velho. Mas, mano, eu vou falar, velho, uma coisa. Caramba, a sombra, você tem que ser com as sombras ali, velho. É, o sombrão, né? Oh, que bonito. Pô, vai ser legal também você fazer um smoke, ficar uns dois, três TR mirando esse smoke. Quando você fazer essa jogada. Pô, já pensou o Grimm só, meu smoke ali, tem três caras mirando ele. Um flop. Olha aí, olha aí o round. Vai tomar aí, ó. Oh, toma, Marreca. Olha o Elixão, cara. Posição boa dele aqui, hein? Que isso? Elixão. Porra, que legal, velho. Aí, fala. Tinha gente falando, pô, quem acredita nessa call aí é maluco, velho. Essa call é boa, velho. Pra ganhar da gente tem que ser bom pra caralho, velho. Cadian, até o momento, sem time, velho. Halserck. Muita gente cogitando o plano, Cadian, né? Gosto de você, Cade, mas os seus serviços não são necessários no plano, velho. Se aceitar jogar sem salário, talvez a gente possa negociar aí, velho. Cara, não sei se vocês falaram. Opa, JT, JT. 2x2. Tem pouca vida o JKS, mas o time não foi o suficiente, né? O call pro call ali não foi o suficiente. Tem round. Nossa. Nossa, ainda zoou o Hunter legal, hein? Caramba. Tirou mais de 50 de HP. E é o gira-gira. O Razerck tá abrindo. Nossa. 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 Jogou. Meu Deus. Jogou o Hunter. Tem Jota, tem Jota, tem Jota, tem Jota, não free agent, né? Mas tá benched. Tem o pessoal do plano, tem o Jota, tem o Taco. Dá pra montar um timeinho aí. Grim. Olha o Grim. Ô Grim. Grim, amigo. Ô Grim. Aí. Aí machuca, né? Isso daí não é CS2, por exemplo. Isso daí não é CS2 a culpa. Ué. Tô achando essa fama meio feia, velho. Olha, ele atirou na sombra. Ele atirou na sombra. Feia, feia, feia. A fama, mas ela tá atirando feio, velho. Não tá achando não? Pô, ali na mão do Monessier atirou bem bonito, velho. Eu não joguei tanto de famas. Mas eu gosto da fama. A fama é... Flop. Pô. Caramba, velho. Caramba, o Nico foi o Grim, foi o Nico, pô. É, então. Custou caro a jogada do Grim, porque... Saca, no lugar certo, na hora certa, essa fama é God. Eu acho que o... O pessoal, às vezes, joga de famas como se estivesse jogando de MP. Foda-se, de SMG. Você tem que jogar de famas como se estivesse jogando de M4, velho. Lá tem o seu valor. Isso aí, avança. Esse avanço, rampa, nunca funciona, velho. Tá aí, oito a quatro. Aqui, aqui é fim de papo. Primeiro round, segundo tempo. Vamos ver se o TR consegue ganhar um round aqui, porque o TR não tá trocando, não, velho. Quem sabe é agora. Melou o cara. É uma chicotada que só sai melando, velho. Mano, mudou alguma coisa nesse plant ali? Porque toda hora a bundinha do cara aparece, velho. 3x2, C4 plantado, a JKS com pouco HP. Opa. Ai. Ai. Foi pro lugar proibido. A Glock é venenosa. Pô, não tem ninguém com kit. Os dois estão cheios de medo, velho. É. Hooks. ZRP faz ZK, CS2 é o futuro. Ó as galhar aí, né? Não conseguiram o round, mas conseguiram o plant, Hooks. Ele quer mais, ele quer mais. Ele quer mais, ele quer mais. Ele quer mais. Ele quer mais. Amassado. Amassado. Acabou, Gal. Acabou. Esperava mais desse call, viu, velho. Mas a G2 quando joga é isso, né? Bom até demais. Mas ele é um time ruim, velho. E o Sport tá cheio de time assim, não tá? Olha aí, olha o bonezinho. É, Gal, o curioso disso aí que você tá falando é que eu vejo o Brasil ao contrário. O Brasil é muito bom, mas ninguém deixa a gente mostrar o tanto que a gente é bom, velho. Bom, bom. Exatamente, velho. Quando os caras deixarem a gente mostrar, eles vão ver o tanto que a gente é bom, velho. Porque a gente é. Mas ninguém deixa. Esse call, ele é o aluno mediano esforçado. O Brasil, ele é o gênio que se envolveu no rolê errado, velho. Ele, pô, ele bebe demais. JT? JT? Gó de JT. Mas aí, tava telegrafado, viu, velho. O Nico vindo junto, viu. O jeito que o Monesia abriu ali, velho. Ah, foi duas moringa, velho. Mas gó de JT também. Sabe outra coisa que rola em jogo de brasileiro, sem querer separar, né? Mas, mano, em jogo de europeu, você até vê uns caras dando a cara. Mas eles não dão a cara à toa, saca? Tipo assim, meio que o Monesia precisava ali. Não. Mas ele tava com o Nico já pro trade, saca? É. De vez em quando, a gente dá umas caras à toa, velho. Ruxi. Ó o Ruxi, né? Ele vem, ele quer. Ele chama a responsa e ficou acequado. Cortado. Ruxi. 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 Nem vai dar tempo. Ó lá. Aprende aí, molecada. Você que tem dificuldade de um X1, tá ligado? Ó. Ó. Ó o Ruxi, ó. 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 Gênio. Ele perdeu. Ele ganhou. Ele ganhou. Ele ganhou. Ele ganhou. Tá vendo? Não precisou atirar. Isso complica, velho. Pode crer. Um bom treinador, ele tem que ser um líder nato, velho. As pessoas têm que olhar pra ele e entender que aonde ele falar que é pra ir, vai ser bom ir, saca? Sem isso é muito difícil você conseguir alguma coisa, velho. Aqui a complexe vai se virando, velho. Cara, quem acha que esse é o capitão, o capitão ele precisa ter isso e ele precisa olhar pro treinador dele e saber que o treinador é a referência dele, velho. E que quando ele tiver perdido no barco, o capitão vai olhar pra esse treinador e o treinador vai olhar pro capitão e falar, é pra lá que você tem que ir. Pra ele conseguir fazer isso, ele tem que ser líder. O bom treinador, o bom capitão é o cara... Eu acho que não é nem... Sabe por quê? Você falou do respeito que eu tô falando? Eu sinto que a parada é o seguinte, não tem como você cobrar. Não tem. Mas a partir do momento que algum cara chama atenção nisso, as pessoas respeitam naturalmente, que nem você tá falando, saca? É. E acabou. 13 a 7. Cara, é duro aqui, né? Um jogo que a G2, ela conseguiu botar o ritmo muito rápido, conseguiu já se posicionar pro match point muito rápido. Nico tá sorrindo, eles passam pro playoff, a Complex não está eliminada. E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece, as estatísticas estão aqui pra você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Descrição e o seu like aqui embaixo é muito importante pra evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.